Bom dia, bom dia Pessoal, hoje a Poli vai estar fazendo a perfuração de um pierce microdermal E eu vou estar mostrando aí pra vocês um pouquinho do procedimento E vamos ver como que é Será que dói muito? Será que é tranquilo? Deixa seu like no vídeo Ah, compartilha também aí com a família toda aí Pessoal que tem medo de fazer perfuração Seu amigo aqui tem vontade, mas tem medo Acompanha aí, mostra o procedimento pra ele Faz ele criar coragem e vir aqui na Galeria Viartes Fazer aquela perfuração Ou então aquela tatu também, né? Você que decide aí Bora, 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 bora Tati 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 Opa, então vamos lá? Então tu pode levar a cabeça pra cá, tá bom? A gente faz a perfuração, eu vou segurar o seu rosto nesse movimento, tá? Qualquer coisa que você pode estar me falando O que ajuda bastante é a respiração, tá bom? Você puxa a respiração bem fundo Pelo nariz E solta pelo rosto Tudo bem? Qualquer coisa que você pode estar me falando, tá bom? Respira bem, tá bom? Respira bem fundo Bem fundo Pode puxar a respiração Bem fundo, tá? Tudo bem? Tudo bem? Boa muito? Não 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 Já colocou Não 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 É isso aí galerinha Finalizamos por aqui Quem curtiu o vídeo Quem curtiu o vídeo aí Deixe seu comentário Deixe seu curtido aí Pra saber que você gostou do conteúdo E também pra ajudar na divulgação que vocês curtindo O YouTube vai impulsionar o vídeo e vai ajudar a dar mais visualização, viu? Então ajuda a gente aí E é isso aí Quem ficou até agora Muito obrigado E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau